No programa Saiba Mais, desta semana a gente vai tratar sobre a Assembleia Geral da ONU. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor do Instituto Rio Branco, Jorge Fontoura. Professor, em que consiste a Assembleia Geral da ONU? Bem, a Assembleia Geral da ONU é o órgão colegiado por excelência das Nações Unidas, que reúne todos os 193 países que participam dessa organização internacional. É o grande fórum do mundo, onde os países debatem as questões sempre voltadas para a grande ideia da ONU, que é a manutenção da paz, prover o desenvolvimento com segurança. Em qual momento a Assembleia foi instituída? A Assembleia é criada com a própria instituição, representa um momento muito importante do aperfeiçoamento das instituições internacionais após a Segunda Guerra Mundial. E lembrar que esse órgão é o órgão onde ecoam os grandes debates, as grandes preocupações, os grandes confrontos políticos dos países de desenvolvimento, dos países desenvolvidos, dos países que têm intenções de desenvolvimento militar, de políticas nucleares, de políticas pacifistas e também como se discute muito a questão da segurança coletiva. Quais são as suas principais funções? A Assembleia Geral, como eu já disse, representa o fórum, é o espaço de repercussão, de debate. Lembrando que cada país tem direito a um voto, independente do seu tamanho. Então, a Assembleia tem esse quê democrático, em que os países podem apresentar os seus pleitos e também é o local onde se fazem as votações para a composição das comissões, para a composição da pauta. Eu diria que, embora não seja, evidentemente, o instituto mais importante das Nações Unidas, porque o Conselho de Segurança é a alma da organização, A Assembleia Geral é o grande pulmão, onde os temas são debatidos, onde efetivamente o grande comércio das ideias políticas, os grandes debates, que levam depois as agendas para a Assembleia Geral, aliás, para o Conselho de Segurança, onde esses temas são aprovados ou não, transformando-se em resoluções. Quais países compõem a Assembleia? A Assembleia é composta por todos os países signatários da Carta de São Francisco. Todos os países da organização participam da Assembleia Geral. Lembrando que a Assembleia Geral tem também essa grande responsabilidade de preparar as pautas. É a Assembleia Geral que, por reunir todos os países, tem a responsabilidade de conduzir os grandes debates, de preparar as grandes discussões e é o local onde ecoam os grandes debates, as grandes angústias em relação à manutenção da paz e ao desenvolvimento mundial. Professor, quais são os direitos que cada país possui na Assembleia? O principal direito é de votar em maneira igualitária. Eu lembro que no Conselho de Segurança, os países têm voto de qualidade, podem votar e podem vetar. Mas o Conselho de Segurança representa apenas uma parcela do processo decisório das Nações Unidas. Aqui na Assembleia Geral, não. Todos os países têm direito de votar, têm direito de participar dos debates, têm direito de expressar as suas ideias em relação ao princípio da manutenção da paz e ao princípio do desenvolvimento. Qual o papel das comissões especiais? As comissões especiais, elas funcionam dentro do Comitê Econômico e Social. Existem comitês especiais voltados para temas específicos e comitês regionais. Temas específicos como, por exemplo, a posição da mulher na sociedade, as questões do desenvolvimento humano, as grandes questões demográficas, populacionais, o problema do comércio ilegal de drogas, enfim, os grandes dramas que afligem a humanidade podem ser objeto de uma comissão especial a partir de uma deliberação que existe na própria Assembleia Geral. Existem os comitês especiais específicos direcionados a regiões do mundo, como, por exemplo, o Comitê de Desenvolvimento da América Latina, que cuida de aspectos de comércio e de desenvolvimento. Com que frequência os países membros da organização se reúnem? A Assembleia Geral, de maneira específica, ela possui reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Ela se reunirá de maneira extraordinária sempre que houver uma necessidade urgente, algo que justifique que os países se reúnam e deliberem acerca de um tema que aflige de forma urgente a comunidade internacional. E, de maneira ordinária, ela se reúne sempre em torno do mês de outubro, porque a ONU foi criada no dia 24 de outubro de 1945. E, então, em função dessa cronologia, as reuniões ordinárias ocorrem sempre no mês de outubro, um pouco antes, um pouco depois, atendendo às agendas dos presidentes, porque, normalmente, se fazem presentes e também enviam seus embaixadores, seus representantes permanentes e seus representantes também para o ato, enfim, que são enviados para debater um tema específico, uma agenda específica. E como são escolhidos os assuntos em pauta? Há todo um comércio político, como eu falei. Nós assistimos a um processo de deliberação, como nas Assembleias, de maneira geral. Claro que os países influentes exercem o seu poder. Existem os grupos que se formam, os países em desenvolvimento, os países que têm uma atenção especial voltada para um determinado tema, os países do Oriente Médio, os países africanos. Os grupos hegemônicos também têm a sua posição. Enfim, existe todo um debate democrático que se faz, lembrando que as deliberações são feitas sempre por unanimidade e que, na Assembleia Geral, a cada Estado corresponde um voto. Qual a função das resoluções votadas e aprovadas na Assembleia? Nós podemos dizer que a resolução é a normatividade da Organização Internacional, especificamente da ONU. As resoluções que são aprovadas, elas passam ainda pelo crivo do Conselho de Segurança. Significa que os países que fazem parte do Conselho de Segurança têm que aprovar essas resoluções para que, efetivamente, elas sejam exigíveis, que elas sejam impositivas às organizações internacionais. Mas eu lembro que as resoluções da ONU, uma vez aprovadas, são fontes de direito internacional, são obrigatórias, os Estados são obrigados a se submeter a elas. E existe, inclusive, há mecanismos de coerção, não apenas mecanismos de coerção econômica, como, inclusive, e, eventualmente, o próprio uso de meios militares, sempre lembrando que é o uso da força para preservar a paz mundial.